A vítima teria saído do banco no centro da cidade, onde foi receber a sua aposentadoria e seguir em direção a sua residência, no bairro Manuel Torres, quando foi abordado por dois rapazes que estavam em uma moto. Segundo a vítima, o carona estava em poder de uma arma. A polícia militar foi acionada e começou uma busca pela cidade, onde cinco viaturas foram mobilizadas na ação. Uma moto próxima ao relógio das flores chamou a atenção dos policiais. Quando pedido para parar, o piloto saiu em fuga até a rua Manuel Torres. Levados para a centésima quinta delegacia, um menor de 17 anos e outro rapaz de idade não revelada negaram ser autores do crime. Mas quando questionado pela arma, um dos rapazes disseram ter jogado no matagal. O aposentado também não soube dizer se eles seriam os assaltantes. Os suspeitos foram mantidos na delegacia para o reconhecimento de uma testemunha. As investigações continuaram na delegacia do retiro.